Então pessoal, outra novidade que eu quero também, não é novidade, essa é velha, mas também estava parada, vamos ver se eu me animo e consigo voltar a movimentar a minha playlist Café com Dalton, sobre aqueles bate-papos espiritualistas, coisas complexas, conversadas de uma forma simples e informal, então eu estou parada há muito tempo por causa de um processo de mudança, mudança de casa, de endereço, eu mudei de estado, eu estava em Curitiba, no Paraná, eu me mudei para Cabo Frio, no litoral do estado do Rio de Janeiro, e agora que as coisas estão começando a se assentar, a se organizar, então aqui eu estou na minha sala de estar, que tem meu sistema de som, eu sempre converso o Café com Dalton num sistema de som, então aqui é só para representar, não vai ser aqui que eu vou fazer o Café com Dalton, ainda vou montar a minha sala de som, ainda vou montar, ainda vou montar a minha sala de som vintage, ainda está uma bagunça, e lá eu quero conseguir voltar a gravar os nossos temas espiritualistas. E uma outra coisa que eu quero fazer, muito além aqui do Café com Dalton, que eu estou comunicando agora, é também abrir os livros, eu quero abrir os livros, eu quero lê-los todos, comentá-los de capa a capa, vai ser como se fosse um curso de cada livro, Existem, por exemplo, existe livro, que é físico, existe o e-book, que é o livro eletrônico, que é o electronic book, e o que eu vou fazer? Eu vou criar o vídeo-livro, quer dizer, eu vou pegar o livro com a percepção, a ótica do próprio autor, que quase nunca é a do leitor, e vou ler, vou comentar, vou explicar, vou mostrar as imagens do livro, E é mais uma opção para quem quer estudar, conhecer, conhecer a obra, conhecer o autor, porque a gente vê a energia do autor, eu costumo brincar com a Andréia, minha esposa, que as pessoas não compram a obra, elas compram o autor, Elas compram pela simpatia do autor, então, eu sempre fui muito discreto na web, não gosto muito de mostrar a cara, então, estou vencendo essa timidez, E torçam por mim, e olhem por mim, vamos ver se a gente consegue levar bem firme, com a ajuda dos amparadores, com a inspiração deles, que sem eles, nós não somos nada, eu não sou nada, Eu preciso deles para fazer esse trabalho, além do meu animismo, que eu costumo dizer que é muito limitado, então, com a graça e a inspiração deles, e com a presença e a ajuda de vocês também, nós vamos fazer um novo trabalho aí, bem legal, tá? Então, não vou esconder o leite, vou rasgar o verbo, vou abrir tudo, vou contar tudo, ok? Então é isso, gente, um abração, muito obrigado!